Acho que o fundamental, num primeiro momento, é a gente entender o que é a tal da saúde mental, né? Porque nesse mundo de flashes, espelhos, redes sociais, que as pessoas estão muito mais preocupadas com a aparência, de apresentar, às vezes, um sorriso e sem saber como é que tá por dentro, o que que isso significa no dia a dia pra gente poder quebrar barreiras e falar sobre o assunto? Porque num primeiro momento também, quando a gente fala, a pessoa tá com uma depressão, ou tá com ansiedade, tá com algum transtorno, tá com algum tipo de problema, a gente escuta assim, para de frescura, né? Para de frescura e vamos trabalhar, que o mundo gira, o tempo urge e tal. O que que é a tal da saúde mental pra gente já conseguir começar a focar? Porque muitas pessoas podem estar passando por algum problema sem saber por aquilo que estão passando. Que estão passando, né? Que estão passando, na verdade. Às vezes, a vergonha ou a falta de informação e de orientação fazem com que ela sofra sozinha. Preconceitos. Sem buscar ajuda. Preconceitos, não é? Porque quando nós falamos em saúde mental, na verdade, é um conjunto de situações e de coisas que realmente te fazem bem no seu dia a dia. Então, a saúde mental também não é você tá só, ai, sua mente tá boa. Não, é todo um conjunto. É você, no seu dia a dia, trabalhar tudo isso dentro de um contexto. Então, esse contexto, ele tem que estar agregado a quê? A exercício físico, não adianta a gente querer correr, uma boa alimentação, um bom lazer, uma interatividade boa com famílias ou com o seu cônjuge, ou seja, com quem for, né? E também você realmente estar junto de um profissional dessa área, que possa te dar um respaldo. Porque ansiedade e depressão não é frescura. Por isso, muitas pessoas estão morrendo. Por isso, nós estamos no país onde, hoje, no país hoje que a ansiedade já alcança 19 milhões de brasileiros. E hoje, eu tava lendo agora, ontem, uma reportagem de uma psiquiatra, muito assim, gosto muito de acompanhá-la. Ela disse que em cada um brasileiro, em cada uma pessoa, quatro dentre dessas pessoas, elas terão problemas em saúde mental. Imagina, olha que situação que nós pegamos. Então, após pandemia, houve aí um rompimento de várias questões que estão deixando as pessoas muito mais doentes do que elas já estavam. Porque já existia ansiedade, depressão, tudo isso. Porém, pós a pandemia, está havendo uma pandemia mais na saúde mental. Então, vamos lá.